Depois que eu fiz as mangas, eu tô fazendo aqui a barrinha da parte da frente, né? E em uma das partes eu vou fazer casa de botão. Então, eu fiz de 10 em 10, eu fiz uma marcação. Como é um casacão, eu vou fazer por um botão grande, certo? Eu tiro duas, ó. Uma põe pra cá, o ponto, e outra pra lá. Tá? Mas eu deixo as agulhas aqui no mesmo lugar, tá? Deu 95 pontos nessa barrinha. Vou fazer na regulagem da blusa. Na quinta carreira, eu fiz os buraquinhos do botão, tá? Sem esquecer que é pra deixar as agulhas no lugar, tá? Eu vou fechar esse ponto. Aí eu passo... E agora, eu vou fechar o ponto aqui, pegando o pontinho do lado, tá, gente? Pega um pontinho aqui, ó. Porque senão vai ficar a linha em duas agulhas. Então, vocês têm que puxar o fio de baixo pra poder fechar. Tá bom? É isso aí. Ó, de um lado só, tá? Aí eu vou fazer dez carreiras e vou fazer esse buraquinho de novo, tá? Que é a casa de botão. Na quinta carreira, eu fiz os buraquinhos do botão, tá? Sem esquecer que é pra deixar as agulhas no lugar, tá? Eu vou fechar esse ponto. Aí eu passo... E agora, eu vou fechar o ponto aqui, pegando... Um pontinho do lado, tá, gente? Pega um pontinho aqui, ó. Porque senão vai ficar do... A linha em duas agulhas. Então, vocês têm que puxar o fio de baixo... Pra poder fechar. Tá bom? É isso aí. Ó. De um lado só, tá? Prontinho, a blusa tá pronta. Ficou muito bonita essa blusa aberta. É um cardigan, né? Um sobretudo. Ele chega a... Bem aqui. Eu vou medir. Vou pôr na receita. Certo? Ah, essa boina eu já tenho no canal. E aí eu vou colocar pra vocês a medida na receita. Ficou muito bonito esse cardigan aberto, tá? Tô pensando em colocar um capuz nele. Aí falta colocar... Aqui eu fiz as casinhas. Falta colocar os botões. Tô querendo colocar o capuz. Depois se eu colocar, eu coloco a foto como ficou. E aí mostro pra vocês, tá bom? Ficou muito lindo, né? Talvez eu coloque uns bolsos. Então tá aí a receita de hoje.